E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA, a casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa, tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer, manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal, esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo, faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafão. Eu tenho Dudu e Edu, e agora, meu mano, eu espero, falou que nem é igual Dudu e Edu, mas Chico, cê é duro pra caralho, mas é doce igual barba de caramelo, ai, tão puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo, como eu só não amo, eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder, falou de parafão, eu não fico descalço, meu flow é parafão, papapa, parafalso, tá ligado? Então entende o que eu te digo, vou mostrando, mano, qualidade eu carrego, quero que se foda nessa guerra eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafão, eu entendi bem alto o que você falou, é para, parafão, eu tô me movendo, tem você, tá tudo davado, eu acho que funcionou. Não funcionou porque o falso tá andando, tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando, até porque pra mim você é pivete, dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo, tá ligado tio? E vem se não me empurra, vou mostrando como a minha rima é clássica, calma é o caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia, não fala a verdade, braço do braça, eu falo em mal de você porque é um playboy, me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Me lembra puta mesmo? Se é pra escutar, eu vou gritar, se se tu quer gritar, eu vou gritar, mas se é batalha, usa que é porrada, fala só do sucio que é trocar. Yeah, vem geral, tão demoro. Yeah. Whoa, 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 whoa. Tempo. Yeah, falou que eu sou playboy, tá ligado, só comprava mano, enquanto o seu nível cai. Eu nunca vi Playboy que nasceu no Piauí Filho de mais soteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita Tá ligado, mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de Playboy Ah, seu descriaçado E ver a porra no seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro vocês tão certo pra caralho Yeah, 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 yeah Sem morrer eu matar Eu escolhi rimar meu norte Meu mano, tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte Você quer falar mentira pros outros? Eu só falo verdade De onde eu vi mentira, reza em morte Ah, cê tá ligado, né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é Quebrada é quebrada em qualquer lugar Mas a moral de criança Só quem tem mesmo sabe como é lá Mentira termina em morte Pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque, meu mano, a verdade dói Cê sabe o que na minha vida pra me chamar de Playboy? Pode pá E é isso que eu te falo, mano E eu vou te amassar É foda, né, meu mano? Não tem prosa Que se for do que você pensa A minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina E mal de MC Engraçado, né, meu mano? Eu te empurrou e encostei Que dó Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar no fute de casa Cê não perdeu na roda Uou, 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 uou Cê conhece a história? Yeah Então toma cuidado com três coisas sem B.O Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó Cuidado com a rima e com o pãozinho de ló E muito mais cuidado com a minha fé de Jó Ok Ok Vitalício é muito grande Tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype Única coisa de vitalícia na minha vida Que eu peço a Deus E a minha coroa em um contrato com a Nike Eu não perdi esse tempo Nesse momento tudo precioso Como os tênis caros E é por isso que você falou da morte Eu ando vivendo a vida muito rápido Então não paro Thanos me deu a imortalidade E aquele corpo eu conheço bem De novo Já que você me deu a imortalidade Tá se achando dono de tudo Só porque você é corno Então, ah Falou da morte que eu não conheço Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina E é por isso que ela se amarra Quando eu mato a MC E expondo o presente da rima Oh Então Essa discurso é muito ampla Se eu te anto a ponto de paz Porque aqui não dá Falou de auge Se eu tô no auge Ninguém me para Mas se eu tiver no volante Ninguém vai te parar Melhor você reparar Pois se você estiver atravessando Mano, é que pra mim não pega nada Pois se eu tiver com auge E com o volante assim Mano, eu não preciso estar na rua E na calçada Você falou a besta Só falou a meda Não importa quanto time É sem propriedência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Oh Esse nível é tão incrível Como você acompanha Se apoia junto com o beat Se inscreva no canal Ative o selenador O que é o jogo é nóis Oh 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 Tá ligado mano Que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle Tá muito além da NASA Mano, eu tô a passos à sua frente Você não tem potência Meu mano, você não é fuquete Até porque você sabe Você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara Mas foda de tudo Eu sou Sputnik Porra, eu que cheguei primeiro Então Você é Sputnik Você chegou primeiro Na 12 Eu vou te explicar como é que é Você é piloto da NASA Os melhores que passa rapidinho Se eu tô de XRE Então Se eu tô de naveira É melhor você nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro Tá dançando Marco tá falando Não meda, mas tá lá pra baforar Tá bom, baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim Só tá lá para afilar Você pode falar Mas não é banco De XRE Eu sou foda Empina bago Do pé no banco Ah, ah Empina a moto Com dois pés no banco Dudu empina a moto Com uns dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de cinco E era da rara Então O cabelo não tá Dudu se tá marcando De todo Que a roupa é outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar Tipo a vozinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha Mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift A lama Você falou Tá mais pra motoqueiro Fantasma Sou corpo Pega fogo E você vira combustão Espontânea Ou você pode falar Tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro Fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro Sem plazga Pistola Com numeração raspada É aquele famoso Cara que passou Pegando chama Botou fogo Na sua casa E a polícia Até hoje não viu nada Todo foi O que é melhor que seus amiguinhos Então E se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você é uma rodeira Melhor só Pode botar fogo Dentro da minha casa Não importa Porque você sabe Que eu não entendo As paradas que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Eu sou superação Botafogo Eu virei nego drama Então É isso que a minha rima Mano Agora é partida É tipo negro dama Destruir a minha casa Foda-se Eu tenho um oroche Pra me dar várias camisas É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que essa é repleta da derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Ooooooooh É tipo incapaz Desmente no estudo Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Reclite Não segui Não segui disso E é por isso que agora A Nauru não vai tomar dores Você não segue pra CMC Vira blogueiras Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores Ooooooooh A Nauru não vai tomar do foco Vada para o voto Que o voto não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não manda Mas incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o cabe Essa vez do seu time Vai chegar nos meus pés Nosso time Sabe que agora O repertório Eu boto inteiro Vira o beat Que eu sou pistareiro O meu jadero Derruba seu time inteiro Ooooooooh Bota que meu time é roto E sabe que eu vou Derrubar seu corpo Os melhores batalhos É meu filho Doce de mão e pato de sangue Aqui é cada um por si irmão Você paca e tu te gante Tira o papel do lado igual Bloods e Grip Os duodô dominando mano Todos os beats Ocava de ser valente Seus kits Mas você não é um crente Não te bota no crente Então, seu volta pra esse beat é o beat, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a chit de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do rachit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama, depois da derrota cê não chora Amigão, levanta e anda Filhão, o moço tá de volta, eu andei meio perdido na selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido, pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Fih, isso aqui é bem mais rima, é bem mais que o cristal eu fazia isso antigamente Hoje em dia, eu não sei o que se passa, só rima o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente, se não atropela, o bela que tenta arrimar Muito tempo que cê não foi diferente, mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são, ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só, e quando ela acobrar, eu tenho os quilos, tudo diventa de sofão E essa vida é só que você tem o tiro, você tá ligado nessa base, te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas sem inspiração que é boa, virando um Zé Carrim É diferença, você sabe, jogador, nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que, infelizmente, quando a base é trefe, demorou Façamos assim, Dudu, tipo Dudu, bala Dudu Na sua cara, você sabe quem você vai tomar Infelizmente, cê tá ligado, mano, se esse cara não foca, mas você vai pombar E nessa base, você sabe, mano, certamente, vim para te falar É que eu tô fundo, cê tá ligado, cê cê vai mais tipo pombar Se esse flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita É muito tipo, 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 eu sou tipo eu, tipo o que se volta, usa, me segue referência, só cita Se você sair, não excita, não tem vida, não tem nada disso, mas cê, mano, não esqueça Fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe Zeta Infelizmente, moleque, cê tá ligado, nessa base certamente segue a linha É que você fala que meu flow tem muito suporte, quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não Você já nasceu perfeito falando pros caras, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente, cê sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito o tempo toda hora Eu sei quando começa difícil, mas me responde grande é o que cê começou agora Não